E o primeiro elétrico da rua Faz coro com as chinelas da ribeira De chove cheira a terra prometida Procissões tem o cheiro a rosmarinho As cascas da viela mais escondida Cheira a iscas com elas e a vinho Um craveiro e uma água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que tem em passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que tem em passar Cheiram bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Lisboa cheira os cafés do rocio O fado cheira sempre a solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a fruta madura quando é branco Os lábios têm o cheiro do sorriso Mas rico tem o cheiro do sorriso E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dá o cheiro à rapariga Um craveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a furir a tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varina que tem em passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Um craveiro numa água furtada Estas noites de calor O bar não é o melhor Por isso tens de aprender Alto pezinho, depois as mãos Alto pezinho, depois as mãos Em gostei dores de coração, tem coração O bar não é o melhor O bar não é o melhor O bar não é o melhor Amém. 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 Amém.